Bom dia, meus amores do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de ciências hoje é prática e é sobre a construção do gnomo, que é o nosso relógio de sol. Então, meus amores, assistam ao vídeo do professor Hildes. Eu gravei com muito carinho. Façam as anotações e depois construam o gnomo de vocês. Olá, galera do quarto ano. Tudo bem? Espero que sim. A aula de ciências de hoje será prática, é isso mesmo, será ao ar livre. Hoje nós iremos aprender a construir o relógio de sol ou o gnomo. O relógio de sol era usado na antiguidade para marcar o tempo e também para estabelecer a direção leste, oeste, norte e sul. A nossa aula de hoje tem o foco de estabelecer a direção leste, oeste, norte e sul com a ajuda do gnomo. Nós não iremos marcar o tempo nessa atividade de hoje. Para você construir o gnomo, você vai precisar de uma placa de isopor, conforme eu já ensinei, um palitinho de espeto, um lápis e uma régua. Se você não tem esse material em casa, não se preocupe. Você pode fazer de uma forma bem caseira, usando o cabo de vassoura da mãe, combinado, meus amores. E também será necessário ter um piso plano. Não precisa ser um piso com um cilindade, não precisa ser um plano cilindade. Pode ser um plano com terra batida. O cabo de vassoura vai ser a haste do nosso relógio de sol, combinado, meus amores. Então, você vai pegar o cabo de vassoura da mamãe emprestado, vai ficar o cabo de vassoura no plano, tá bom? Deixando bem firme. É importante o cabo de vassoura, ou seja, a haste, ficar bem retinha, formando um ângulo reto com o plano. Após você ficar o cabo de vassoura, você irá observar a sombra do cabo de vassoura, que será projetada no plano. Conforme o solar incidir no cabo de vassoura, será projetada no plano uma sombra. Nesse exato momento, as nuvens encobriram o sol, ou o sol voltou a aparecer. Ótimo. É muito importante, no momento dessa atividade, haver um sol, ou seja, tem que ser um dia em sol lá. Se ficar nublado, não dá certo fazer a atividade. Deixa eu esperar o sol aparecer novamente. Apareceu, meus amores. Lembrando que você irá desenvolver essa atividade no horário de 10 horas da manhã. Pronto. A luz solar incidiu sobre o cabo de vassoura. Observe que uma sombra foi projetada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso marcar a sombra que foi projetada no plano. Para isso, eu vou usar ou um capim de telha, ou um pedacinho de giz. Pode ser um pedacinho de forro, forro domiciliar quebrado, que você consegue marcar a sombra no plano. Aguarde a marcação. Um corte aqui, meus amores. Observe, por favor, que a sombra foi projetada aqui no plano. Então, eu vou marcá-la. Eu marquei a sombra. Após eu marcar a sombra, eu traço uma linha reta da haste até a sombra. Para isso, você pode usar um caquinho de telha, ou então um giz. Um giz escolar, ou então um pedacinho de forro. Então, eu vou traçar. Traçei. Pronto. Já marquei o comprimento da minha sombra. Agora, eu vou fazer uma circunferência no plano. Para isso, você amarra um barbante, ou um cordãozinho, bem na base da haste. Você amarra, estica o cordãozinho até a marcação da sombra. E você amarra esse cordão no giz que você usou para fazer a marcação. Tá bom? Você amarra. Fica bem forte, bem seguro. Pronto. Agora, você estica. E com isso, você vai fazer o quê? Você vai desenhar uma circunferência. Esticando o quê? O cordão. O cordão é importante para que a circunferência fique certinho. Então, eu vou fazer a circunferência. Vou esticando o cordão e vou movimentando mais ou menos. Pronto. Fiz a circunferência. Combinado? O que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos observar, no decorrer do dia, a nossa sombra. Vocês irão perceber que a sombra irá se movimentar. Ela irá mudar de posição. Por quê? Porque o planeta Terra realiza o movimento de rotação. Meus amores, vocês também podem fazer esse trabalho usando a placa de isopor, conforme já apresentei, uma varetinha de espetinho. No horário de 10 horas, você finca a varetinha de espetinho bem no centro da placa de isopor e marca a sombra que foi projetada. Eu já fiz a marcação, tá bom? Eu marquei a sombra que foi projetada. Está aqui a pontinha dela. E eu vou fincar um espetinho de 5 centímetros na pontinha aqui da sombra. Como eu estou mexendo aqui na placa, há essa mudança aqui da sombra. Mas foi de amacada. Pronto. Finquei. Combinado? Após você fincar, você irá fazer a circunferência, conforme eu já ensinei. Você pega um barbantezinho, ou então um cordãozinho mais fino. Você irá amarrar na base da haste, que é a varetinha de espetinho. Tá bom? A varetinha de espetinho, você amarra na haste, estica até a pontinha da sombra, onde você marcou. Com isso, você movimenta o seu lápis ou pincel, fazendo a circunferência perfeita, conforme eu fiz. Pronto. Feito isso, você vai observar o decorrer do dia, a sombra. Quando essa sombra tocar novamente a circunferência, você faz o mesmo. Você marca onde a sombra tocou, finca um espetinho de 5 centímetros e traça a linha da haste até a sombra. Após você fazer isso, nós iremos descobrir a direção leste, oeste, norte e sul. Vamos agora aguardar no decorrer do dia, até a sombra tocar novamente a circunferência. Olá, galera conectada com a ciência, continuando nossa experiência de hoje. Já são 12 horas e 51 minutos e vocês observam que a sombra mudou de posição e ela tocou na circunferência. Então, eu vou marcar aqui o ponto onde a sombra tocou a circunferência. Então, eu vou marcar aqui esse pontinho. Pronto, marquei esse pontinho aqui. Agora, eu vou traçar uma linha reta, ligando esse ponto com o primeiro ponto que nós marcamos. Como a minha régua é pequena e não dá para eu marcar, eu vou improvisar. Vou usar um cabo de vassoura, que é bem retinho, para eu fazer essa marcação, para eu marcar esses dois pontos, para eu ligar esses dois pontos. Vassoura. Pronto. Liguei. Formou um triângulo. O que é que eu irei fazer agora? Eu irei traçar uma linha reta bem no meio desse triângulo, dividindo esse triângulo igualmente. Vou usar o cabo de vassoura novamente, para eu fazer essa marcação. Eu vou usar agora um caquinho de telha para diferenciar, tá bom? Então, para diferenciar a linha da sombra com a linha do triângulo, que eu vou dividir ao meio. Bem ao meio. Vamos dividir o triângulo, bem ao meio. Meus amores, essa linha que ligou os dois pontinhos, as duas sombras, representa a direção leste-oeste. Essa linha que eu tracei dividindo o triângulo ao meio, que eu tracei usando o que? Outro instrumento, usando o caquinho de telha, representa a direção norte-sul. Como é que nós iremos proceder para sabermos o leste, o oeste, o norte e o sul? Você vai ficar de frente para o seu binômio. Você vai abrir os seus braços. O braço direito que está apontando para onde o Sol nasce é o leste. Então, o Sol nasce no leste. Então, essa direção aqui é o leste. O braço esquerdo que está apontando para cá, para outra direção, é o oeste, onde o Sol se põe. A minha frente representa o norte e atrás de mim representa o sul. Então, nós descobrimos os pontos cardeais. Nós temos aqui o leste. Oeste, aqui nós temos o oeste. Na frente, na minha frente, representa o norte. E atrás de mim é o sul. É o sul. Pronto. Sem bússola, sem mapa, sem GPS, nós descobrimos os pontos cardeais, usando o nosso relógio de sol ou o nosso binômio. Novamente, posiciona-se de frente o binômio. Abre os braços. O braço direito apontando para onde o Sol nasce é o oeste. O esquerdo apontando para outra direção é o oeste, onde o Sol se põe. A minha frente é o norte. E atrás de mim é o sul. O mesmo você irá fazer com o seu relógio de sol, que você fez de uma forma mais trabalhada, usando placa de isopor, varetinha de espetinho. Então, observe que a sombra já tocou novamente a circunferência. Então, eu vou marcar. Como eu estou tocando na placa de isopor, a sombra se desloca um pouquinho. Então, eu marquei. Eu vou traçar. Desenhar aqui a minha sombra, minha segunda sombra. Pronto, desenhei. Esse aqui é o primeiro pontinho da sombra. Posso até retirar, porque eu já sei. O primeiro pontinho da sombra e o segundo pontinho da sombra. Agora, eu irei ligar esses dois pontinhos. Liguei. Após eu ligar esses dois pontinhos, eu vou traçar uma linha bem no meio do triângulo. Eu posso traçar essa linha bem no meio do triângulo. Para isso, eu vou usar uma caneta. Ou eu poderia usar um pincel de outra cor para diferenciar. Eu vou dividir o triângulo bem ao meio. Bem ao meio. Pronto. Vou me posicionar de frente, o meu gnomo. O braço direito apontando para onde o sol nasce é o leste. Então, eu terei leste. O braço esquerdo apontando para outra direção, onde o sol se põe. É o meu oeste. A minha frente. A minha frente é o norte. E atrás de mim é o sul. Ok, meus amores? Então, com a experiência bem simples, nós descobrimos os pontos cardeais. Forte abraço e até nossa próxima aula. Forte abraço e até a próxima aula.